Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React, ainda com essa voz maravilhosa que vocês tanto gostam. Vamos com a indicação lá do Discord, Tereza58 fez essa indicação e eu tô aqui reagindo pra vocês. O YouTube está quebrando e eu posso provar. E eu acho que vai ser interessante eu assistir também. Antes de tudo, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos. Eu sei que a gente pede, mas sim, a gente precisa que se inscrevam se vocês não são inscritos. E claro, curtam. Todos os vídeos já curtam logo no início e fiquem até o final, porque sempre tem a nossa palavra secreta. Fiquem até o final pra eu poder saber se vocês ficaram e aí pra vocês comentarem a nossa palavra. Certinho? Então vambora e seja um membro cafezinho com apenas 1,99. Vambora reagir, galera. Aqui pra mostrar pra vocês por que o YouTube está quebrado e por que eu tenho certeza certeza absoluta e plena nisso que eu estou falando pra vocês, tá? Eu tô com um exemplo claro pra vocês de como a plataforma tá um lixo. Deixa eu explicar o contexto por trás disso aqui. Basicamente é um mod de Friday Night Funkin brincando com um meme do Sonic que tá no hospital. É uma tirinha, é um meme, eu já vi várias vezes na internet. Eu decidi gravar esse mod em um outro do Sonic lá e trazer pra vocês. Aqui no canal provavelmente esse vídeo até já foi pro ar. O primeiro problema começa quando eu upei esse vídeo no canal, tá? Eu coloquei o título vídeo pra não ter nenhum tipo de problema. Upei ele no canal e ele automaticamente pegou o maldito flag amarelo de publicidade. Eu obviamente fiquei absurdamente pistola porque eu sei que o vídeo não tem nada de mais. Absolutamente nada de mais. Então o que eu fiz? Eu deletei ele do meu YouTube, mesmo que ele tenha ferrado com o meu score de classificação de vídeos, que isso aí pra quem faz e produz vídeos sabe como funciona. E upei ele de novo no canal com o seguinte título, Brincando com meus amigos alegres. O título mais family friendly possível que eu consegui imaginar. E bem, como vocês podem ver aqui na parte de restrição, ele não tomou o flag amarelo. Eu tive um flag amarelo com o vídeo do Felca. Vídeo, mano. Tava escrito vídeo, literalmente. Porque era o seu que lá cancelado. E aqui tá escrito Brincando com Meus Amigos Alegres. E aí você pode falar, pô, resolveu o problema, descobriu como quebrar o que já tava quebrado, né? Mas calma que o buraco é muito mais embaixo, meus amigos. Eu preciso dar um título decente pra esse vídeo, né? Não vou me deixar assim que ninguém vai entender nada, né? Brincando com Meus Amigos Alegres. Então vamos lá. O mod mais triste do Sonic. Absolutamente nada demais. Mod triste. Pô, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam felizes. Não tem nada demais. Não é um explodindo de dentro pra fora o Sonic. Botei dinamite no tubico do Sonic. Não tem nada demais, mano. De agressivo. Da porcaria do título. Apertei em salvar, se liga aqui na restrição. Olha o que vai acontecer. Automaticamente o meu vídeo toma o flag amarelo. Incrível. Esse vídeo está com a veiculação de anúncios limitada, porque o conteúdo não foi considerado adequado. Meu irmão, eu acabei de trocar o título. Aí sabe o que eu faço? Não é o vídeo, é o título. Brincando com Meus Amigos Alegres. Ó, a mágica aqui da restrição. Fica de olho na restrição. Sumiu? Cadê o TNT? Sumiu? Que site podre, mano. Que site podre. O YouTube virou um site podre. Podre. Está esfarelando. O YouTube está esfarelando. Mas é o que a gente tem, né, galera? Pufo na plataforma, mano. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Olha isso. Isso não é prova cabal, velho? De que essa plataforma está cagando para quem faz vídeo longo, mano. Está cagando, velho. Aposto que fosse um short com esse título aqui não ia dar problema, mano. Aí, beleza. A restrição ficou normal. Está com short também é um tiro no pé, tá, galera? O problema é o Sonic, né? O canal. O problema é que o Sonic está aparecendo, talvez, a palavra triste com o Sonic. Então, vamos lá. O mod mais triste. Só isso. O mod mais triste. Esse vai ser meu título. Ô, YouTube, você deixa eu colocar o mod mais triste? Não tem o Sonic. Não tem nada. É só o mod mais triste. Pô. Não. Não vai colocar triste, não. Não pode. É porque é muito grave uma coisa triste no YouTube, né? Vamos lá, então. Mais uma vez. Enquanto eu desabafo. Brincando com meus amigos alegres. Vamos trocar. Você vai ver magicamente a restrição caindo. O cara está lá assim. Ele vai colocar o título. Eu vou ver agora. É, eu vou aprovar ou não vou aprovar? Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o título triste. É muito pesado. O mod do Sonic que vai te fazer chorar. Só isso. Pode ser de alegria. Chorar de alegria. Chorar de alegria. Nossa, esperei tanto tempo. Eu vou chorar de alegria, de emoção, de hype. Pode, senhor YouTube. Pô, é chorar. Deixa, por favor. Por favor, senhor YouTube. Não restringe o meu vídeo. Poxa vida, caracas. Eu não posso nem utilizar a palavra chorar no YouTube. O papai YouTube não deixa. Mas se é um YouTube short, assim. Aí o papai YouTube deixa, pessoal. Ficar triste não pode. Mas sexualizar qualquer coisa pode. Vamos lá. Mais uma tentativa, então. Brincando com meus amigos alegres. Sempre para resetar, tá? Porque se eu coloco qualquer outro título, ele fica com a restrição. Eu tenho que colocar um negócio muito... Brincando com os amigos. Aí ele volta. O mod do Sonic que vai te emocionar. Gente, emocionado. Vou ficar emocionado. Pelo amor de Deus. Não tem nada de mais. Não é um fatality do Mortal Kombat, YouTube. Nenhuma palavra de referência à tristeza. Cara, essa é a saga diária, mano. Essa merda todo dia, cara. Eu só estou decidindo gravar isso para vocês. Porque está impossível, cara. Que absurdo, né? Eu perco horas do meu dia, mano, tentando pensar num título que chame a atenção. Ainda tem essa merda desse flag, cara. Meu Deus. Parece que eu estou trabalhando numa empresa onde a pessoa vem dar uma bicuda no meu computador. Ela faz de tudo para me impedir de trabalhar, cara. E o mais engraçado é o seguinte. E aqueles conteúdos da galera que eu até o Orochim uma vez divulgou, que é uns canais infantis com negócio agressivo de sexualização, violência, totalmente sem noção, mas o título está ok. Mas o conteúdo é a galera limpando a casa com o rabo para o vídeo. Ok? Separa a parada. Né? Não tem questão de restrição. E aí um conteúdo que está só o Sonic ali e tal, às vezes é o Sonic com o peito gigante e uma bunda fio dental. Põe o YouTube. Aí pode. Eu quero te ajudar, velho. Quero postar vídeo nessa plataforma. Eu sei que está podre. Mas que caramba, velho. Caramba, mano. Gente, eu faço três vídeos por dia. Libero três vídeos por dia. Não vai. Não funciona essa plataforma. Ó, gente, eu desisto. Meu título vai se chamar o mod do Sonic. É isso. O mod do Sonic. É o mod e é do Sonic. É só isso. É só isso. Pelo amor de Deus, YouTube. O mod do Sonic. O mod do Sonic. Não é possível que vai dar restrição no mod do Sonic, mano. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso o YouTube sabe. Yeah! Yeah! Esse site está quebrado. É isso. Tomei adequação de publicidade porque o meu título é o mod do Sonic. Por quê? Parabéns. Parabéns. Parabéns, YouTube. É isso aí. É shorts que interessa, né? Você quer todo mundo na tua plataforma trampando de graça, velho. Você quer apostar quanto? Criadores de conteúdo. Com shorts, gente. A fundo o canal. E a CPM do shorts vai ser uma piada de mau gosto. O YouTube falou, vamos monetizar o shorts. Não monetizo. A cada um milhão de views. Quanto você acha que vai ganhar, amigo, produtor de conteúdo? Dez conto. Dá pra comprar uma coxinha e um dólar, velho. Não dá. Com um milhão de views. Ó, vou abrir um parênteses aqui, tá? Saí lá do título, enquanto eu penso com uma ideia melhor. Deixa eu mostrar pra vocês como é incrível produzir pro shorts aqui no YouTube. Olha só. O meu vídeo passando a fase do foguinho, teve praticamente 2 milhões de visualizações, vai. Eu sou desse vídeo de 3 milhões do ano passado. Então a gente tem um pouco menos de um ano. 2 milhões de views. Caramba, mano. 2 milhões de views é muita coisa, meu irmão. Dá nada. Dá nada. 100 pila, 200 pila, 300 pila. Eu ganhei 6 dólares e 90. 2 milhões de views. Não, é 2 milhões. 2 milhões. Você compra com 30 reais. Gente, 2 milhões de views. Você compra um saco de arroz e um suco tang. É isso. Gente, eu sei que é muito importante, além das visualizações, muito mais que as visualizações, é o tempo de exibição. Aqui eu fiz 29 mil horas. Tá? Esse shorts aqui teve 29 mil horas. A exibição, ele me gerou 6,90. Agora eu vou comparar com um vídeo que teve muito menos visualização, mas que com um tempo de exibição mais ou menos parecido. Ó, eu achei esse vídeo de Mario Maker aqui que eu joguei depois de 400 milhões de anos. o jogo nem tá mais tão hypado assim. O vídeo pegou 225 mil visualizações, praticamente, sei lá, 9, 8 vezes menos do que o shorts, mas o tempo de exibição dele foi um pouquinhozinho maior. Aí você fala, pô, então você ganhou uns 7, 8 dólares? Não, mano. Eu ganhei 151,50, velho. Porque é um vídeo maior. Como que você quer comparar, velho, essas plataformas? Não dá. YouTube, você tá dando um tiro nos seus dois pés, velho. Os criadores que estão há muito tempo na plataforma vão vazar, velho. A galera tá drogando, mano. Mas não tem pra onde ir, tá? Tá drogando com outras coisas na internet, cara. Você, YouTube, está matando o seu próprio ecossistema. Vocês, YouTube, confirmaram que vocês lançaram um short sem planejamento nenhum, cara. Não, o short não dá. Vou colocar um título no meu vídeo, cara. E ele destrói o gráfico e faz com que depois a média caia. Como que eu tenho expectativa de que amanhã vai ser melhor, mano? Cara, eu não posso colocar o mod do Sonic como título do meu vídeo, cara, que não monetiza mais. Às vezes eu acho que isso aqui é um sinal da vida, mano. Sai fora, vaza, mano. Faz o tipo de conteúdo. Faz conteúdo infantil mesmo, mano. 100% infantil. E aí você coloca esses títulos em todo vídeo. Essa plataforma me deixa inconformado, cara. Que desgosto. Cara, tá me dando ânsia esses dias, mano. Tô começando a ficar com gacete de novo. Olha, eu acho que depois de milhões de tentativas, eu finalmente consegui encontrar um título que não desse problema. Tô com um ninho. O título é o Sonic foi parar no hospital. Não faz sentido. Sabe por quê? Pra mim, hospital é uma palavra que remete a coisas graves muito mais do que emocionante ou emocionar, triste, chorar. Lá tem gente doente, as pessoas morrem no hospital. E aí eu coloquei ainda Friday Night Funkin' pra testar mesmo, se ia monetizar. E monetizou, cara. Porque geralmente Sonic e Friday Night Funkin', Bob Esponja e Friday Night Funkin', Mickey e Friday Night Funkin' não monetizam. Você não pode colocar essas duas palavras juntas. E sabe qual é o problema maior? Eu tenho feito esse malabarismo na grande maioria dos meus vídeos. E sabe o que eu sinto? Eu sinto que quando eu faço isso aqui, eu fico tentando driblar a plataforma, ele monetiza. Só que ele entrega pra muito menos pessoas. É bizonho. Tipo assim, são dois modos parecidíssimos que eu solto no canal. Um dá esse problema, o outro não dá. Um eu consigo soltar direto, sem ter essas palhaçadas de restrição. E o outro eu consigo soltar com muito custo. O com muito custo sempre vai pegar menos visualização. Cara, eu só não sei mais o que fazer. Eu só queria trampar, mano. Eu só queria fazer o meu. Eu não quero encher o saco de ninguém. Pô, eu não quero tretar com ninguém. Eu não quero fazer polêmica com ninguém. Eu só quero fazer meu bip-bop, mano. Eu só quero gravar minhas paradas. Eu só quero pagar minhas contas e gravar o bagulho feliz, mano. Isso aqui destrói a minha cabeça, esfarela o meu cérebro. É, estraga a criatividade. Você que fica postando twitzinhos sobre saúde mental, sabe que você é o grande responsável, tá? Por essa merda que você tá causando na nossa cabeça. Eu sei que eu não tô sozinho nessa, tá? A grande maioria dos produtores de conteúdo que eu converso estão com o mesmíssimo sentimento. Mais uma vez, eu não estou falando que eu sou a pessoa mais coitada desse mundo. Eu sei, eu sou muito privilegiado. Eu posso trabalhar jogando videogame. Eu posso fazer as paradas daqui de casa. Mas isso não significa que é fácil fazer. É, não é fácil. Foram 10 anos, mano. E mais da metade desses 10 anos, só como hobby, tá ligado? Eu não conseguia pagar conta de internet com o meu canal. Então, assim, foi muita luta pra construir isso aqui, cara. E a plataforma da noite pro dia implementa uma parada que tá... Que é pra destruir o canal antigo. Ela tá tentando criar dois ecossistemas dentro de um site. Será que só isso não vai funcionar? E spoiler, daqui pra frente fica pior, tá? Você que tem canal, já se prepare. Espero que, sei lá, tenha servido pra alguma coisa esse vídeo que eu fiz. Espero que eu não tenha tomado restrição. Ainda não tomei restrição nesse vídeo, né? Vai que eu termino o vídeo e vai dar o flag amarelo aqui. Isso aqui foi só mais um desabafo, tá, pessoal? Desculpa aí, se eu não me soltei um pouco. Tá complicado manter a sanidade em dia com essa palhaçada que tá acontecendo. Sendo que, poxa, mano. Pô, eu fiz a minha vida inteira a mesma coisa dentro do site, cara. Não faz sentido colocar Sonic e o bagulho não politiza. Sonic, cara. É um joguinho de um porco espinho azul, velho. E o mais necessidade disso, né? É um conteúdo muito, 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 muito pior que a plataforma. Fecha os olhos, mano. Eu não sei o que que acontece. Eu acho que nem é proposital. É o site que tá tudo cagado. Ah, eu acho que é proposital, sim. Fui só no dia de imprensa lá. Mó felizão. Pô, YouTube me chamou. Que legal. O YouTube me chamou pela segunda vez, eu acho, em 10 anos. Vou lá participar, marcar presença. Cara, você entrava, assim, do lado de fora mesmo do stand? Não tinha escrito YouTube Gaming, mano. Era o YouTube Shorts, velho. O bagulho não é feira de games. O YouTube Gaming com stand. Não tinha. Só tinha lá dentro escrito YouTube Gaming, lá fora aí. Shorts, YouTube Shorts, YouTube Shorts. Faça isso aqui. Faça um Shorts. Faça um Shorts. Cara, eu tô quase abolindo o Shorts da minha vida usando só calça, cara. Porque esta palavra está me causando uma desinteria. Enquanto eu puder desabafar, eu vou desabafar. Enquanto eu puder produzir, eu vou produzir. Eu tenho uma equipe, eu me preocupo com a galera que trabalha comigo. Eu preciso manter essa galera junto comigo. Essas pessoas também precisam pagar contas. E eles dependem do canal. Não é uma brincadeira. Eu não tô brincando de jogar videogame e postar no YouTube. Isso aqui é sério. Já faz muitos e muitos anos. Eu tento ter fé e uma fagulha de esperança de que isso aqui vai ser melhorado ou arrumado. Eles estão no modo dane-se. A gente quer mesmo é deixar vocês desinteressados em fazer vídeo longo. Ninguém quer mais vídeo longo no YouTube, não é mesmo, YouTube? Sim! Shorts! 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 E ainda mais, o galera ainda acelera o vídeo, às vezes. Até o Shorts daqui a pouco. E abraça. Vamos todos fazer uma corrente e chorar junto. Porque acho que é isso que resta pra nós. Credo. Complicado. Não, e o pior de tudo é assim. que além da questão de desmotivar a galera a produzir conteúdos grandes, né, você acaba também sendo desmotivado a produzir o Shorts porque o Shorts destrói depois de um tempo. Você não consegue manter uma média de visualizações dos seus outros vídeos. Então, quando você libera um Shorts, é um tipo de visualização. Quando você libera um vídeo normal, é outro tipo de visualização. A sua média alta acaba virando uma média baixa, porque nem todos os seus Shorts vão ficar gigantescos. Então, se um Shorts vai pra 2 milhões, um exemplo como o dele, e o outro bate só 100 mil, você tem uma média pra baixo. Isso prejudica gigantescamente o canal. Então, informação pra vocês que são produtores de conteúdos na internet, cuidado. A palavra secreta, restrição, certo? Comentem aí, restrição, que eu vou saber que vocês assistiram até o final. Por isso, que é muito importante que pra vocês ajudarem os produtores de conteúdo aqui, eu, uma produtora de conteúdo ainda iniciante, estamos com a meta 10K, beleza? Estamos subindo os degraus. Peço a cada um de vocês que se inscrevam, que ativem o sininho, que comentem a nossa palavra secreta ou qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Mas, o canal Kinevão também tá na roxinha, de quarta a domingo, a partir das 5. Mas hoje, segunda-feira, dia 31 de outubro, Halloween, vamos ter hoje uma live especial que a gente vai assistir filmes de terror. Então, conto com a presença de vocês hoje, 31 de outubro de 2022, às 5, temos live. Um beijo e até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.